Uma das maiores atrizes da nossa TV, Natália Timberg está afastada das novelas desde 2019, quando fez uma participação em A Dona do Pedaço. Sempre discreta na sua vida pessoal, ela teve dois relacionamentos de conhecimento público. O primeiro, com o ator Paulo César Pereio, ex-marido da atriz e apresentadora Cissa Guimarães, Natália e Paulo foram namorados na década de 60. Após esse relacionamento, Natália foi casada com o autor de novelas Silvão Paeso, com quem viveu por 15 anos, Natália escolheu por não ter filhos e atualmente, aos 93 anos, mora com o irmão mais novo no Rio de Janeiro, se dedicando totalmente à profissão.